Fala pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo de Dead by Daylight. Dessa vez vamos falar sobre o assunto muito pertinente entre jogadores de DBD, olhar para trás durante as chases. Eu observo que muitos jogos de solo queue, que é a grande maioria dos jogadores de rank vermelho, ainda não tem o costume de olhar para trás em perseguições, o que deve significar que ainda tem um grande número de pessoas que não dominou essa técnica de controle de câmera. Isso é muito importante para saber a distância entre você e o killer para ter a noção de quando você vai precisar pular uma janela ou dropar uma pallet. Pois você não vai querer tomar um mindgame e pular uma janela ou gastar uma pallet à toa. Apenas para tomar um hit do killer que poderia ter sido evitado com mais atenção ao seu posicionamento. Eu vou te ensinar a técnica de forma que pode ser aplicada tanto para jogadores de PC como para jogadores mobile e consola. Então sem mais delongas, vamos para o tutorial. Para dar um 180 e olhar diretamente para trás e continuar correndo na mesma direção, você tem que ter em mente que você vai gerar o mouse em um sentido e os seus dedos para o outro. Só complicado, mas é bem simples. Para girar 180 sobre o seu ombro esquerdo, gire o mouse para a esquerda, claro, até olhar para trás enquanto alterna as teclas de corrida W, D e S. Você vai fazer esse giro para manter a sua velocidade e continuar correndo na mesma direção. E para girar sobre o seu ombro direito, você vai precisar virar a câmera para a sua direita até estar olhando para trás. Enquanto alterna as teclas W, A, S. A dica é utilizar os controles de correr na direção que o corpo do personagem está apontando. E pronto. Você conseguiu fazer um controle de câmera de forma eficiente e agora está olhando para trás durante uma chase. Pratique as instruções o suficiente até sentir confortável para aplicá-las durante uma perseguição. Apesar de ser mais comum você utilizar a câmera no ângulo de 90 graus em relação ao killer, aprender a olhar diretamente para trás é muito importante, pois é mais complicado e vai te dar um controle de câmera muito melhor. Agora, enquanto você estiver lupando um killer, utilize o controle de câmera como se fosse um retrovisor para olhar direto para o killer sempre que quiser saber a posição dele, pois é muito importante saber para onde ele está indo de forma a calcular efetivamente o que você vai precisar fazer para conterá-lo. Mas sempre mantenha em mente que você precisa olhar para frente e memorizar o caminho que você vai precisar fazer para não bater em nenhum obstáculo enquanto lupa olhando para trás. Então cuidado para não viciar em só olhar para trás e ficar esbarrando nos cantos e morrendo rápido. Agora que você já entende de controle de câmera, você pode aprender a lupar paletes e jungle dinos que se encontram em quase todos os mapas. Por sua sorte, eu já tenho esses tutoriais no canal. Dá uma olhada. Valeu por ter assistido até o final. Não esqueça de comer os seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.